Agora a gente vai falar aqui no SBT Meio Dia de Futebol. Hoje tem mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. O repórter Marcos Franzoni tem as informações. Boa tarde, Franzoni. Olá, Eudiane. Boa tarde. Pois é, o Campeonato Brasileiro volta a acontecer nesta quinta-feira, visto que a rodada de quarta-feira não aconteceu porque o Brasil jogou contra a Colômbia pela Copa América. Pois bem, o Figueirense é o primeiro a entrar em campo. Joga hoje à noite, 9 horas, no estádio Orlando Scarpelli, contra o Internacional, buscando recuperação depois do empate no Clássico de Domingo. No domingo, Cruzeiro e Chapecões se enfrentam lá no Mineirão. A Chape, que também foi derrotada na rodada passada, busca sua recuperação contra o bicampeão brasileiro. Jogo às 11 horas da manhã, no Mineirão. Às 4 horas da tarde de domingo, tem São Paulo e Havaí no Morumbi. No mesmo horário, o Joinville enfrenta o Goiás em Joinville. Aliás, todos os times catarinenses buscam recuperação nessa rodada já que nenhum deles venceu na rodada passada. Joinville e Chapecões perderam, Havaí e Figueirense empataram entre si. Volto contigo aí no estúdio, Diane.